Muito bom dia, vamos então dar início ao Congresso Internacional de Fernando Pessoa. Gostaria em primeiro lugar de saudar muito especialmente a doutora Catarina Vaz Pinto, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. Saudar muito especialmente o doutor Artur Santos Silva, que aqui naturalmente representa a Fundação Carlos Goubenquian, que tem muito gosto em acolher esta iniciativa. Saudar também a doutora Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa, e a doutora Joana Gomes Cardoso. Saudar a todos, naturalmente, minhas senhores e meus senhores, apenas as boas-vindas, duas palavras, para vos dar nota que este Congresso Internacional de Fernando Pessoa realiza-se num momento e num lugar muito especiais. O momento é coincidente com a grande exposição que está patente aqui na Fundação sobre Almada Negreiros, a grande referência da geração de Orfeu. E o local, a Fundação Carlos Goubenquian, é o local azado, uma vez que à geração de Orfeu, às grandes referências desse momento, a Fundação tem dado, desde sempre, a maior atenção. Já falei da grande exposição de Almada Negreiros, não posso deixar de referir a grande exposição que teve lugar no Grand Palais, em Paris, sobre Amadeu de Sousa Cardoso, que significou a projeção internacional dessa figura crucial desta geração. Falar da geração de Orfeu, falar de Fernando Pessoa, é falar daquilo que vários autores têm referido como uma dispersão fulgurante e prodigiosa. Orfeu, a galáxia de Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Amadeu de Sousa Cardoso, têm constituído, naturalmente, e constituem referências cruciais, não apenas na cultura portuguesa, mas na cultura europeia e na cultura mundial. O modernismo português, aliás, singulariza-se pela sua grande densidade, pelo seu prolongamento no tempo e por ser um dos mais importantes no conjunto dos movimentos que tiveram lugar contemporaneamente. Orfeu é o ponto focal, a encruzilhada, onde tudo se encontra, vindo da Águia e da Renascença portuguesa, onde Fernando Pessoa definiu no ensaio fundamental um verdadeiro programa histórico, indo até às repercussões várias da presença de Adolfo Casais Monteiro e até às luminosas leituras de Eduardo Lourenço, que, aliás, está a chegar a todo o momento. E foi, aliás, Eduardo Lourenço que nos abriu as portas para essa relação complexa e bionívoca entre Álvaro de Campos e Alberto Queiro, lançando-nos luz relativamente à densidade, à complexidade dessa relação. E, se referi ao facto de ter lugar, neste momento, a exposição sobre Almada Negreiros, não posso, naturalmente, esquecer esse ícone, esse verdadeiro ícone da arte portuguesa do século XX, que é o Fernando Pessoa, nas suas duas interpretações simétricas, a interpretação dos Irmãos Unidos e a interpretação da Fundação Carlos Combenquia, que tem sido, nesta exposição, uma obra especialmente visitada e, em frente da qual, nas suas duas versões, mais duradouramente o público se detém. Não digo mais, a não ser, estou certo, de que os trabalhos e as reflexões que vão ter lugar ao longo destes três dias do Congresso Internacional vão ser da maior importância e, por isso, desejo o melhor trabalho e felicito vivamente a organização pela iniciativa. A Fundação Carlos Combenquia honra-se de a acolher aqui, neste momento, nesta circunstância e com todos vós. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom dia. Cara doutora Catarina Vaz Pinto, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, cara Joana Gomes Cardoso, presidente do Conselho de Administração da EGEAC, caro doutor Artur Santos Silva, caro doutor Guilherme Oliveira Martins, caros conferencistas, caro público. Agradeço as palavras do doutor Guilherme de Oliveira Martins no arranque deste programa de três dias, a que estamos agora a dar início, com entusiasmo e com satisfação. Tenho muito gosto em concretizar a realização de mais uma edição do Congresso Internacional Fernando Pessoa, que conta desta vez com cerca de 40 especialistas e que atingiu um número muito expressivo de inscritos. E tenho muito gosto em fazê-lo, justamente no espaço da Fundação Calus de Gulbenkian, com quem temos vindo a construir uma relação de trabalho muito produtiva e em agradável diálogo. Em outubro passado, grande parte da Biblioteca Particular de Pessoa, que é o espólio mais valioso da Casa Fernando Pessoa, viajou para Paris, onde foi integrar a exposição da Intranquilidade, comissariada por Paulo Pires Duval, para a delegação da Fundação em França. Posso dizer que os livros regressaram, como seria de esperar em perfeitas condições, e já se encontram de novo na Casa, onde contamos que, a médio prazo, os possamos mostrar ao público com os devidos cuidados técnicos de preservação. De seguida, refiro também que o retrato que Almada Negreiros fez de Pessoa em 1954, e que é possivelmente a peça mais icónica dos poliodartes da Casa Fernando Pessoa, atravessou a cidade para vir há exatamente uma semana abrir a exposição José de Almada Negreiros, Uma Maneira de Ser Moderno. Podemos agora vê-lo, até junho, ali em cima, na sala de exposições. E, de tal forma, a curadora Mariana Pinto dos Santos o colocou que, mesmo fora de horas, encerradas as portas da sala, o podemos ver a partir de fora quando atravessamos o átrio principal. E agora estamos aqui, neste auditório cheio, após longos meses de preparação, com acompanhamento experiente e prestável dos serviços da Fundação, para começarmos já de seguida os trabalhos deste Congresso Internacional Fernando Pessoa, na quarta edição que a Casa organiza. Serão três dias de debate, de descoberta, de convívio, de reencontro, de apresentação e discussão da mais recente investigação levada a cabo pelos conferencistas que recebemos hoje, com muita vontade de ouvir as ideias e as propostas que prepararam especialmente para esta ocasião. Experimentaremos também o modelo das mesas de discussão, para as quais determinados tópicos foram escolhidos para serem debatidos em tempo real, na expectativa de incentivar os participantes dessas conversas a partilhar connosco em direto a construção ou a desmontagem de teorias, visões ou apenas preferências suas. Podem ser complementares ou antagónicas e será exatamente como a mesa de discussão deste tipo que vamos dar início hoje aos trabalhos. É uma tentativa de pontuar o ritmo destes dias com sessões de diferentes dinâmicas. estas mesas de discussão, a apresentação de comunicações, o tempo para perguntas e comentários do público, uma entrevista mais prolongada, para além das conversas que sabemos que se prolongam após os trabalhos e já fora deste auditório. Enquanto organizadores, e gostaria de referir os nomes das pessoas que formaram comigo a comissão organizadora deste programa, a Mariana Greide Castro, o Pedro Sepúlveda e o António Cardielo, quem agradeço, como organizadores, dizia, agrada-nos ter conseguido encontrar também uma forma de juntar no mesmo painel de oradores especialistas que há muito tempo desenvolvem trabalhos sobre pessoa e investigadores doutorandos que começam agora ou começaram há pouco tempo a assumir personalidade científica de pessoanos, pelo menos em parte ou também para além de outras. Aproveito para dizer que durante a semana que se segue a este congresso, com a devida autorização dos conferencistas, a filmagem das sessões será colocada online para acesso livre no portal Educast, podendo assim chegar a quem não está agora aqui connosco. Para três dias de trabalho necessariamente não podemos incluir todas as participações que desejaríamos, mas conforta-me saber que teremos mais oportunidades para chegar a mais investigadores e a novas leituras, seja na nossa atividade regular, colóquios, seminários, aulas ou outros projetos de colaboração com centros de investigação, sejam edições futuras deste congresso. O apoio à investigação no campo dos estudos pessoanos é uma das principais linhas de atividade da Casa Fernando Pessoa. Considerámos-lo parte da nossa responsabilidade e da nossa missão e temos todo o ano as portas abertas à colaboração com os investigadores dos variados pontos do mundo. Resta-me dizer para terminar que abertas estão também neste momento as portas da Casa Fernando Pessoa em Campo de Urique, onde parte da equipa continua a trabalhar como diariamente no acolhimento aos visitantes, na apresentação do acervo museológico da Casa, na Biblioteca Especializada em Poesia Mundial, no Serviço Educativo. A outra parte da equipa está aqui, fazendo com que os trabalhos comecem muito em breve, tornando possível este encontro nas suas questões mais largas, mais latas e mais práticas e todos esperamos que sejam três dias de agradável convivência, estimulante aprendizagem e formada troca de ideias. Que este Congresso seja realmente um contributo novo e efetivo para o desenvolvimento dos estudos pessoanos. Muito obrigada. Senhora Vereadora, doutor Artur Santos Silva, doutor Guilherme de Oliveira Martins, doutora Clara Riso, doutor Pedro Segonho, presidente da Junta de Campo do Rico, que tem sido um parceiro também muito importante da Casa Portanto Pessoa. Eu quero apenas em nome da EGEAC, que é a Empresa Municipal de Cultura de Lisboa, que gera espaços culturais como a Casa Fernando Pessoa e muitos outros e vejo aqui caras também de outros espaços culturais da cidade, de outros dirigentes que aqui estão hoje também, a quem também saúdo. Quero apenas desde já se me permitem felicitar a Casa Fernando Pessoa por ter retomado esta iniciativa do Congresso Internacional, que é, de alguma forma, o expoente máximo de um trabalho regular que a Casa e muitos outros espaços culturais da cidade de Lisboa desenvolvem ao longo do ano com a Academia, com diversos parceiros, com diversas universidades, com diversos investigadores, uma linha de apoio à investigação na qual nós, na EGEAC e na Câmara Municipal de Lisboa, reconhecemos a importância e este Congresso é, por isso, gratificante porque é um retorno da aposta que tem sido desenvolvida nessa frente cada vez mais. Quero também, naturalmente, agradecer a Fundação Carlos de Gulbenkian por ter sido, desde a primeira hora, muito receptiva à possibilidade de acolher este Congresso Internacional. Ele reflete também uma parceria mais vasta que nós desenvolvemos com a Fundação, quer na área do teatro, quer na área da música. É connosco que a Fundação Gulbenkian e a sua maravilhosa orquestra e coro têm literalmente saído à rua e este ano para um sítio bastante improvável, que eu deixo como surpresa. e, como já foi referido, e tendo ontem perdido a Fundação o seu Ulmeiro, que é também um património nosso, temos, pelo menos, a consolação de ter aqui ao pé de nós, por uma feliz coincidência, esse retrato emblemático e icónico de Fernando Pessoa por Almada Negreiros numa exposição que é, já ela, também um sucesso muito grande não só para a Fundação, mas para todos nós, para a cidade. E, portanto, não podia ter sido uma coincidência melhor termos este congresso a decorrer durante essa exposição com essa obra notável de Almada Negreiros. Finalmente, quero apenas agradecer, naturalmente e especialmente a todos os participantes e a todos os inscritos, não apenas, ou melhor, tanto o público nacional como o internacional, que é uma dimensão também muito importante deste congresso e é também muito gratificante sentir que continua a existir tanto interesse por Fernando Pessoa em tantos locais e em tantos idiomas e, finalmente, só dizer-vos que é muito encorajador ver todo este interesse e que estes próximos dias sejam um local onde encontros e onde se encontrem com pessoa para que nós também possamos continuar a trabalhar, a aprofundar a sua obra, a dar a conhecer a sua obra mais ainda. Muito obrigada. Muito bom dia, Dr. Guilherme Oliveira Martins, Sr. Dr. Artur Santos Silva, cara Joana Gomes Cardoso, cara Clara Riso, caro Pedro Segonho, ilustres participantes e oradores e oradores neste congresso. Eu quero, em nome da Câmara Municipal de Lisboa, felicitar a organização deste evento na pessoa da Dra. Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa e dar as boas-vindas, agradecer e saudar a presença de todos os conferencistas e participantes neste congresso. Quero ainda agradecer à Fundação Carlos de Gulbenkian, na pessoa do Dr. Artur Santos Silva e Dr. Guilherme Oliveira Martins, aqui presentes, o acolhimento desta iniciativa e, como já foi aqui várias vezes referido, se insere numa vasta e duradoura colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação Carlos de Gulbenkian, com a qual nos congratulamos e esperamos prosseguir no futuro. É com enorme satisfação que eu participo hoje na sessão de abertura deste novo Congresso Internacional Fernando Pessoa. A sucessão de congressos internacionais em torno da obra do poeta-pensador Fernando Pessoa, a sua singularidade e complexidade, a sua mundo-evidência, os seus contextos circunstanciais e históricos, é um extraordinário testemunho da dimensão inesgotável do estudo da sua obra e do sortilégio da literatura como campo da incessante descoberta. Descoberta que é sempre uma viagem ao interior de nós próprios. A pluralidade de abordagens e de temas, a diversidade e o encontro ou confronto entre olhares e perspetivas de análise, de leituras e releituras e de críticas, são bem visíveis no programa deste Congresso Internacional. A realização de iniciativas como esta, como já foi referido também, dá sentido à missão de investigação, divulgação, formação e criação de novos públicos da Casa Fernando Pessoa, um dos equipamentos culturais mais emblemáticos da cidade de Lisboa e cuja gestão, em boa hora, a Câmara Municipal confiou à EGEAC, Empresa Municipal de Cultura. O aprofundamento do conhecimento da obra de Fernando Pessoa, o autor tão simbioticamente ligado hoje em dia à Lisboa e tão paradoxalmente ao mundo, reforça a nossa identidade coletiva, fortalece a dimensão cosmopolita da cidade e a natureza marcadamente hospitalera e aberta que julgamos ser a nossa e que procuramos construir todos os dias. A obra de Fernando Pessoa mantém-se sempre atual e convoca-nos para temas cruciais do mundo contemporâneo, designadamente quando fala na impossibilidade de sermos apenas quem somos, pela inevitabilidade de sermos sempre outros que não nós, tema essencial para pensar um tempo em que as fronteiras se fecham e os muros se erguem. Com estes e os diversos temas deste encontro vos deixo, desejando a todos uns bons trabalhos e que o leitmotivo do Congresso, seja eu leitura variada para mim mesmo, efetivamente se cumpra. Muito obrigada. Obrigada.